Revelado um possível pacto de Priscila Alcântara com o diabo e um suposto ritual macabro. As coisas sobre a vida dessa pobre jovem tem vindo à tona dia após dia. E neste vídeo de hoje, nós vamos explorar esse suposto pacto ou aliança que a Priscila Alcântara fez com o Coisa Ruim. E isso foi confirmado por um adepto do satanismo. Eu pretendo trazer a vocês como Priscila Alcântara reagiu após a polêmica provocada por sua mudança de aparência, que atraiu inúmeras críticas, principalmente oriundas do meio evangélico no qual ela participava. Eu vou mostrar a postura da Priscila Alcântara perante a celebração desse mundo caído, dos seus fãs endiabados, referente ao seu videoclipe de conteúdo obsceno. Porque funk, na sua maioria, a música obscena. Além disso, vamos comentar um suposto ritual sinistro e diabólico que ela teria realizado. E também eu quero esclarecer a relação desse ritual com todo o cenário atual na vida dessa jovem. Este é um vídeo importante, é um vídeo de extrema alerta espiritual. Então eu peço que você fique até o final desse vídeo, eu volto logo após a vinheta. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Meu muito obrigado por você estar aqui comigo. Deus abençoe muito a vida e a família de cada um de vocês. E como sempre, eu quero pedir que vocês deixem aquele like que ajuda muito o canal. Inscreva-se caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E se você que está me assistindo está descontente, não está feliz com o seu peso, está triste com aqueles quilinhos a mais, eu tenho a solução dos seus problemas, tá? O irmão Rodrigo, que é conhecido aqui no meu canal, ele está com uma novidade maravilhosa que é o Nutrim. Um complemento à base de ervas, totalmente natural, sem contraindicação. E a fórmula do Nutrim está muito poderosa para você combater as suas gordurinhas indesejadas. Então, se você quiser emagrecer até 12 quilos em 30 dias, fique até o final desse vídeo. Eu vou te dar a dica de como adquirir esse produto maravilhoso. E para quem quiser emagrecer e adquirir o Nutrim, você vai ganhar um presentão aqui do canal, mas eu vou falar só no final desse vídeo. Então, fique até o final. Meus caros irmãos e irmãs, como já discutimos anteriormente em outros vídeos aqui do canal sobre a Priscila Alcântara, mais uma vez ela fez uma surpresa, fez algo surpreendente ao vir a público, trazendo uma transformação drástica na sua aparência. No entanto, essa alteração vai além do físico. É uma metamorfose na sua persona artística. Isso foi evidenciado pela remoção do seu sobrenome Alcântara nessa nova fase, nessa nova era que ela mesma diz estar vivendo. E essa mudança é significativa, especialmente para aquelas pessoas que a seguiram na sua jornada como uma cantora gospel. E a conheciam como a Priscila Alcântara. E ela, ao descartar o seu sobrenome, ela parece sinalizar um afastamento definitivo daquela Priscila de outrora. Aquela antiga Priscila, ela se desconectou com o público cristão de vez. Aquela Priscila não existe mais. E essa decisão, aparentemente, foi uma clara separação, um corte no vínculo de sua antiga identidade como cantora gospel. Isso ela mesma enfatizou em suas entrevistas. Você está lindíssima. Obrigada. Fez uma mudança de visual recente. Foi. Muito bonita. Conta pra gente um pouco sobre essa nova fase, sobre a escolha do look. Faz parte da minha nova era, né? Priscila. Meu novo álbum está chegando. A gente vai lançar a música quinta-feira, meu feat com o Bom Dia do Tigrão. E isso aqui faz parte da estética. Eu sempre adorei mudar o visual. Falar do seu visual, né? Te deu medo de cortar o cabelão, aqueles cachos? Ah, não. Ó, assim, pra quem me acompanha há muito tempo, eu sou angeliniana, pra começar, né? Então eu não ia ter medo de mudar. Mas eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, de cortar cabelo, pintar. Não é a primeira vez que eu tenho cabelo colorido também. Mas fazia uns anos que eu não alterava tanto o meu visual assim. Mas eu adoro me expressar visualmente as mudanças internas. Então, na verdade, eu estava muito animada. Era a parte que eu estava mais animada. E todo o conceito do álbum foi sobre a mudança de visual, né? Então, isso me deixou mais empolgada ainda. Agora, é notável, e não é difícil de discernir, que a Priscila Alcântara, ela projetou um estilo de aparência que é mais das trevas. É obscuro, é gótico intenso. E como eu disse em outro vídeo, ela masculinizou a sua afeição. Ela perdeu aquela essência feminina. E lembramos que muitas celebridades conhecidas pelo público que se envolveram com ocultismo e bruxaria começaram assim como a Priscila Alcântara. Esse novo estilo é notavelmente distinto, diferente daquele que ela exibia no início da sua carreira gospel. Quando ela atuava como cantora gospel, era uma artista que se dizia cristã, incorporava nas suas mensagens, nas suas letras, vivências cristãs. E a missão inicial do seu ministério era tocar a vida das pessoas de diferentes esferas por meio da sua arte e do seu dom musical. Ela chegou a ser alvo de uma profecia relacionada a isso, uma profecia que talvez vocês tenham visto aqui na internet. Veja. Eu quero liberar para ir para os lugares mais escuros e mais distantes. Já viu quando a Bíblia fala que nós pregaríamos em lugares chamados confins da terra? Muitas vezes a gente acha que o confim da terra é lá onde a gente nunca foi. O confim da terra talvez esteja um palmo de distância da gente. Você foi chamado para isso. O Senhor te chamou para aqueles que a igreja ainda não entendeu. O Senhor me mostrou uma alta montanha, uma montanha muito alta, que a igreja nunca foi lá. Deus te chamou para esse lugar. A Priscila, ela deveria ser uma fonte de luz nesse mundo de trevas, mas parece que ela se aventurou em territórios escuros e macabros e acabou permanecendo nesses locais, se tornando ela mesma uma figura obscura e sem luz. No que diz a respeito a esse estilo gótico e sombrio adotado por Priscila Alcântara, o satanista Vic Vanilha, que ao meu ver, ele não é um satanista legítimo, ele entende e estuda sobre o assunto. Porém, para mim, ele é uma figura caricata. Mas algo interessante em ressaltar aqui nesse vídeo é um comentário bastante revelador que o Vic Vanilha fez, que eu acho que de suma importância e compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Ele disse sobre essa mudança, ele falou sobre essa mudança da Priscila Alcântara no visual, porque frequentemente, quando nós, evangélicos, nós criticamos um comportamento ou uma atitude alheia, nós somos taxados de fundamentalistas, de fanáticos, jogadores. No entanto, é importante que as pessoas vejam alguém do meio da capetaiada confirmando que essa nova imagem da Priscila Alcântara, essa nova postura, essa nova identidade adotada por ela, de certa maneira, se alinham ao ocultismo e às trevas. Ele até aborda alguns aspectos relacionados às tatuagens, os símbolos das tatuagens que ela exime. Presta atenção nas palavras do Vic Vanilha. Recentemente, a internet toda parou para falar sobre o look novo da cantora Priscila Alcântara, que agora é Priscila, com dois L's, um nome muito cabalístico. Então, vou falar aqui as minhas impressões sobre esta transição da artista. Ela declarou estar liberta das amarras do escravagismo religioso do cristianismo, mudou radicalmente seu estilo, me lembrou muito a Mila Jovovich no filme O Quinto Elemento, que é dirigido pelo Luc Besson, um diretor luciferiano, que inclusive até também dirigiu o filme Lucy. Então, ela apostou nessa temática, trouxe esse cabelo lilithiano, inovador. E um fato muito curioso é que a Priscila tem algumas tatuagens cujo simbolismo a gente encontra dentro da maçonaria também. Eu achei muito interessante essa tatuagem da Priscila de Pelicano. Pelicano, não sei se ela sabe do simbolismo disso, mas dentro da maçonaria, desta ordem iniciática belíssima, o Pelicano representa o grau 18 de Cavaleiro Rosa Cruz e vai falar sobre transformação e principalmente de sacrifício, abrir mão do que não te serve mais. Tem até a lenda da mãe Pelicano que tira as penas do próprio peito, bica o seu peito e com o sangue alimenta os seus filhos. Então, é se sacrificar sempre para algo maior, mais produtivo, exatamente o que a cantora está passando nesse momento, passando por esse processo alquímico. O grau do Cavaleiro Rosa Cruz fala muito sobre alquimia também. E Priscila, eu sei que você sofreu muitos ataques, assim como eu também sofro todos os dias. A gente está lidando com uma massa de analfabetos funcionais e culturais aqui no Brasil. Então, eu sei que as pessoas podem ou não gostar do seu look, mas houve um excesso aí na internet, uma comoção de pessoas chocadas. Não esquenta com isso, Priscila. Provavelmente essas pessoas não conhecem nada do diferente, estão acostumadas ali com aquela visão enrijecida, aquela velha opinião formada sobre tudo. Parabéns pelo seu posicionamento, você está muito bonita. Continue assim, luciferiana, no seu caminho e que haja luz na sua estrada. Não é de surpreender ninguém que as tatuagens da Priscila Alcântara aparentemente tenham um caráter esotérico. Isso é uma escolha dela. Ela não escolheu aleatoriamente. Porque ela sempre mostrou fascínio pelas tentações do mundo. Ela sempre foi encantada pela ideia da projeção de carreira, do sucesso, da fama, da riqueza. Ela sempre foi louca pelo universo das celebridades. E esse fascínio representa um grande risco para nós cristãos. Porque facilmente isso pode se converter em um caminho de perdição sem volta. Levando a renúncia de valores e princípios cristãos para se adaptar em um certo molde social. A Priscila Alcântara, ela se ajustou perfeitamente a esse molde. De tal forma, de tal ponto, que a opinião da unidade da comunidade evangélica, o conselho dos pastores, ou até mesmo os ensinamentos bíblicos sobre o seu comportamento, parecem ter perdido totalmente a importância para ela. O que prevalece agora são as suas próprias justificativas, as suas opiniões pessoais, os seus desejos íntimos. E ela até demonstrou indiferença total às críticas recebidas. Mostrando-se completamente alheia e satisfeita com a repercussão do seu videoclipe de funk que ela fez seguindo esse novo estilo musical dela. Sério, gente, era exatamente o que eu queria. Ah, que emoção! Tá muito bapho! Muito bapho! Foda! Sério! Tudo! Tá muito chic! Muito, muito chic! Cara, dá um de lindo! Observamos que, ao contrário do que Priscila Alcântara sugere como evolução, o que ela vivencia hoje é uma ruptura completa com o seu passado evangélico e a sua mentalidade cristã que ela possuía, mesmo que seja de forma parcial. O seu comportamento, agora, se assemelha ao de G.C. Aguiar e ao de outros desviados. Eu reitero aqui que eu tenho respeito pelo direito de escolha de qualquer pessoa, sabendo que todos prestarão contas das suas obras a Deus. Isso sendo figuras públicas ou anônimas. Ninguém escapará do juízo de Deus. Agora, ela como figura pública, tendo uma influência específica, as opiniões dela causam impacto. Então, é natural que isso provoque reações. E nós comentamos aqui no canal sobre assuntos que estão nas manchetes. Isso é o nosso direito. E esses comportamentos também refletem a aparência da apostasia. Onde muitos que hoje estão se afastando da fé e abandonando uma mentalidade cristã, estão entrando em uma verdadeira desconexão com a palavra de Deus. Essa é a realidade. E para aqueles que desconsideram o mundo espiritual, que duvidam da influência maligna, que não acreditam que o diabo influencia nas decisões humanas, pensando que tudo se resume somente à escolha pessoal de cada pessoa, eu quero mostrar aqui um testemunho de alguém que fez um pacto com o diabo em busca de fama, em busca de riqueza. Eu quero mostrar para vocês um trecho desse relato. Veja. Assisti um ritual completamente satânico, o cara pegava uma garrafa de pinga assim, eu fui experimentar para ver se era mesmo, que eu duvidei, ele virava num gole só, quebrava o chão e ficava pulando descalço em cima dos cacos de vidro sem cortar os pés. Aí eles faziam uma fogueira e ele dançando dentro do fogo e não queimavam os pés. Ele estava realmente possuído pelo diabo. Aí ele veio falar comigo, me levou numa salinha lá onde ele fazia os pactos e falou para mim o que você quer? Eu falei para ele, diabo, eu quero fazer um pacto com você. Eu quero ficar muito mais rico e muito mais famoso e em troca eu te dou a minha vida de quem mais você quiser. E ele olhou no meu olho e disse para mim assim, olha jovem, infelizmente eu não posso fazer um pacto com você porque você foi escolhido no ventre da sua mãe por Jesus e eu não posso tocar um dedo na sua vida porque você é dele. Nossa, mano, que legal. Ou seja, como que eu não vou saber quem eu sou em Deus se o próprio diabo reconheceu esse senhorinho de Jesus na minha vida? E aí eu saí de lá e ele falou, não, mas faz assim, você não pode, traz alguém que pode e eu te ajudo por tabela. Eu falei, não, agora eu vou voltar para o lugar onde eu nunca devia ter saído. Aí eu voltei para São Paulo e entreguei minha vida para Jesus completamente e falei, não, agora eu não saio mais. Este exemplo serve para ilustrar o que é o mundo espiritual e que ele existe. E é fundamental nós termos essa consciência para saber como enfrentar o mundo espiritual. Observem bem esse testemunho que eu acabei de colocar. Existem pessoas que estão se submetendo a rituais sinistros e diabólicos para alcançar sucesso, fama, dinheiro e riqueza. Há quem se entrega ao mal em busca de poder e destaque. Muitas pessoas se associam e são ludibriadas por entidades malignas espirituais. Unindo-se a esses espíritos que, embora possuem poder, elas visam sempre a destruição dos indivíduos que as buscam. o objetivo final dessas forças malignas é esgotar a capacidade do ser humano de se salvar e de chegar até os braços de Cristo. Essa é a dura realidade. Eu quero saber o que você acha de toda essa história. Eu quero pedir que você deixe o seu comentário aqui abaixo. O que você achou desse assunto? Qual é a sua opinião a respeito disso? Compartilhe esse vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser emagrecer com saúde e qualidade de vida, eu te apresento e recomendo o Nutrim. Com ele, eu já emagreci 12 quilos em 30 dias. O Nutrim está com uma fórmula mais poderosa, mais aperfeiçoada e mais forte para te ajudar a queimar nas gorduras indesejadas que estão me causando insatisfação. E para você que quer adquirir o Nutrim e quer emagrecer de verdade, eu tenho um presente para você. É um cupom que vai te dar desconto na compra desse maravilhoso produto. O cupom é este aqui, REINAR7. O contato do Irmão Rodrigo estará na descrição abaixo desse vídeo e no primeiro comentário fixado logo abaixo. Emagreça com saúde, emagreça com Nutrim. e fique agora com o recado do nosso irmão Rodrigo e Deus abençoe a sua vida. Olá meus amigos do emagrecimento, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo e hoje estou aqui no canal do meu amigo Carlo Reinar para apresentar para você o Nutrim, um produto totalmente natural composto por seis elementos que age tirando a ansiedade o inchaço e a fome. E para as mulheres a partir dos 40 anos, ele também ajuda na menopausa, prevenindo contra os sintomas da menopausa. Elimine até 10 quilos facilmente, vem com a gente, chega de enrolação, vem que é tempo de emagrecer. E olha só, para você que tem interesse em saber mais sobre o Nutrim, tirar suas dúvidas, eu deixei o meu WhatsApp fixado aqui no primeiro comentário aqui do vídeo. Nutrim é tempo de emagrecer, amigos! Forte abraço!